Olá, eu sou a Carmela Grunha, editora do jornal Estado de Direito e venho utilizar esse espaço aqui da internet para conversar sobre o trabalho que foi feito ao longo desses meses e também sobre o que virá agora no mês de julho de atividade para que vocês possam participar e compartilhar com os amigos pela internet e pelo mundo aí das redes sociais. Pois bem, aqui em minhas mãos eu tenho a 30ª edição do jornal Estado de Direito. Fruto de um trabalho coletivo de professores, leitores, participantes, empresas que possibilizam essa materialização desse trabalho aqui. É isso mesmo, são quase seis anos trabalhando para a popularização do direito. E eu tenho que agradecer a todas essas pessoas que vêm contribuindo para que a gente possa estar fortalecendo uma cultura jurídica instrumentalizadora que colabore para o protagonismo social, que venha a encarar o direito de uma maneira diferente. Então eu quero dizer para vocês que é sempre um motivo de muita alegria, emoção e dá muito trabalho fazer isso, mas assim é um trabalho que a gente faz com muito amor e que a gente espera que vocês aproveitem e consigam se sensibilizar para que mudem o olhar em relação ao direito. E o direito também consiga, através dos professores que aqui contribuem, ser evidenciados de uma maneira mais positiva. E para isso a gente começou a fazer um trabalho com o professor Álvaro Nagy, que está lá. Como é que esse trabalho está funcionando? Ele está fazendo uma pesquisa já há muitos anos, muitos anos dedicado à vida dele, trabalhando com o Centro Cochrane. O que é esse centro? Ele busca evidenciar, mapear no mundo inteiro pesquisas científicas que relatem melhores tecnologias, melhores métodos, melhores técnicas de implementação a tratamento de saúde. E isso é muito importante para que o direito esteja atento, já que o direito nunca está, dificilmente o direito está à frente ao fato social. Como diriam grandes filósofos já, Jering, que é um deles, se não me engano, falava que o direito está sempre atrás, sempre tentando buscar e acompanhar o fato social. Mas isso aí é muito difícil. E para isso ele precisa do quê? Estar aberto, olhar para todos os lados, e evidenciar práticas que estejam demonstrando melhores mecanismos de implementação, de efetivação, de garantia dos direitos fundamentais, sejam eles coletivos ou individuais. Então, eu quero que vocês tenham uma alegria de estar lendo esse trabalho aqui, que pode ser visto pela internet ou ser encontrado aí em um dos 15 estados que a gente distribui no Brasil, com apoio de livrarias, empresas, enfim, as mais diversas instituições. Além desse trabalho aqui que eu tenho que falar do Estado e Direito, nós já estamos na terceira edição do Estado de Exceção. É isso aí. Dois jornais em um. Eu ainda não tinha comentado essa novidade em vídeo, e nem explicado, tanto eu acho que no jornal impresso, como na internet, por que nós criamos isso. Expliquei um pouco por cima. O professor Viles deu a ideia, e a ideia é fazer com que essas duas publicações, o Estado de Exceção abordando tudo que está dentro da legalidade, e o Estado de Exceção tudo que está fora da legalidade, e que deveria já estar na legalidade. Mas isso aí é um problema do direito, um problema que a gente tem que avaliar, e os juristas, os pensadores, têm que estudar de como essas regras que hoje estão à margem da sociedade podem se tornar legais, podem ser vistas como legítimas. E para isso, no Estado de Exceção, a gente traz o termo o direito na comédia, o conhecimento aprendido na alegria contagiante da arte. Essa fotografia que está aqui no jornal, e que está grafitada atrás de mim, foi feita pelo grafiteiro Sete Soledade, que foi um dos palestrantes do projeto Intervenções Culturais, a arte como plataforma de expressão da identidade democrática brasileira. Junto com ele, MV Rempe, Drope, do Comando Selva, mais Cassiano Careca Artes, 2B, professor Viles Santiago Guerra Filho, e eu estivemos lá, aqui nessa foto aqui, não sei se vocês conseguirem ver, na Universidade Cândido Mendes, abordando a importância dessas plataformas de expressão como elementos basilares da formação da identidade democrática brasileira. E por que eu digo isso? Porque qual é a maior dificuldade hoje do direito ser visto como um instrumento popular? É a maneira que ele é ensinado. Então, qual é o meu desafio? E o desafio de quem escreve no jornal, e quem palestra para o jornal, é sensibilizar o conhecimento jurídico, despertando o interesse de vocês, para que esse conhecimento seja um instrumento de poder e de transformação social. Então, qual é a ideia de utilizar a arte, e principalmente a cultura popular, é fazer com que, através desses mecanismos, que hoje atingem milhares de pessoas, sejam instrumentos de efetivação, e de, como eu posso dizer assim, instrumentos de capacitação da cultura jurídica. Hoje, ainda vista essas manifestações que estão atrás de mim, que estão aqui expostas no jornal, muitas vezes vistas como manifestações apenas culturais, mas não como manifestações da identidade democrática brasileira. Por que eu estou reforçando isso? Porque é importante que essas plataformas sejam vistas como grandes mecanismos de popularização do conhecimento. E isso é um desafio para mim, para os professores que foram lá, e da própria universidade que abriu o espaço, para mudar o olhar. Porque hoje a gente vai na faculdade e aprende muito mais aquela ideia da judicialização do conflito, de ter um juiz, o réu, o autor, e ter um ministério público. Mas como é que a gente pode sair desse, sempre assim, desse ensino que envolve o conflito, e olhar para o direito como um mecanismo de empreendedorismo, de desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Então, eu quero convidar vocês para estarem dispostos, atentos a esse olhar que nós estamos tentando estimular em vocês, e disseminem essa cultura. Esse projeto quer ser... A gente quer levar esse projeto de intervenções culturais para todo o Brasil, então a gente tem o maior interesse que vocês aí, internautas, estudantes, professores, levem e coloquem, pratiquem essas atividades que nós temos implementado já no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rapidamente eu vou explicar, o Sete me fez esse grafite, quando ele explicou na palestra, ele disse que pintava crianças em cores quentes para chamar a atenção da sociedade sobre quem vai reger o futuro da nação. E quando ele falou isso, eu fiquei muito emocionada e já fiquei por simplesmente já ver o trabalho que ele fazia emocionada, de ver a capacidade que ele tem de comunicar e de estar levando uma educação muito subliminar, como ele diria, muito sutil, através do grafite. E que grafite? Sete, muito obrigada aí, agora pela internet, aquele abraço. A gente espera estar podendo realizar mais atividades, junto com o Comando Selva, que é o MV Rempe e o Drope, que estão liderando aí o projeto Reciclando Pensamentos e outros projetos que falam da pichiação para o grafite, enfim, oficinas que eu considero fundamental justamente para a gente estar mudando a cara do ensino jurídico no Brasil. Além disso, eu preciso falar sobre o ISSN, que eu não falei, a edição do Jornal Estado de Direito, agora, ela vem com um número que é importante citar esse número, que é o 22362584. É um número que todas as publicações reconhecidas ganham e que os professores que agora têm escrevido e aqueles que escreverem já sabem que a gente está com essa com essa identificação que nos possibilita o reconhecimento de publicação impressa que é feita com mais de uma língua e distribuída no Brasil inteiro, na academia. Enfim, precisava falar disso para vocês, agradeço de novo aos patrocinadores que vêm colaborando e já reforço para vocês todos aí, leitores, patrocinadores novos que queiram estar colaborando. É fundamental esse trabalho coletivo, a gente sozinho, nós todos sozinhos, aqui, esses professores todos que vêm me ajudando, não conseguimos fazer nada sem apoio financeiro, porque tem que imprimir, tem que viajar, tem que plantar sementinha em cada lugar e isso é um trabalho cansativo, mas muito gratificante, porque a gente tem, graças a Deus, tem se aberto muitas portas e eu espero que se abram muitas e muitas e muitas portas ainda, para que essa percepção, né, do olhar de uma criança já comece desde cedo para o ensino do direito. Eu vou agora pegar aqui as minhas anotações e já mencionar para vocês a agenda cultural do mês de junho, agradecendo mais uma vez aí aqueles que vêm acessando o estadoedireito.com.br hoje já estamos em mais de 40 países, né, sendo que são mais ou menos oito países por dia que têm acessado o nosso conteúdo. Então, vocês podem ver cotidianamente lá novas postagens, seja de artigo, seja de artigo, seja de notícias, seja de eventos, que vão estar lá tudo que a gente tem conseguido captar de novo na área jurídica, né, e como isso pode ser um reflexo positivo para o nosso cotidiano. Então, os eventos, né, já estou me estendendo muito. Dia 7 de junho, agora essa semana, às 19 horas, na Saraiva do shopping, Moinhos Shopping, aqui em Porto Alegre, nós vamos receber o professor Cristiano Schmidt, que é doutorando e mestre em Direito pela URGS, e ele vai estar abordando o tema Desmitificando os Cadastros Negativos e Positivos de Consumidores. Nós já temos algumas reservas, mas eu acho importante falar para vocês que ainda tem inscrições abertas, o evento é gratuito, e as reservas podem ser feitas por e-mail, contato arroba estadiedireito.com.br, informando o nome, e-mail, profissão e telefone. Você fazendo a reserva eu posso ter um controle melhor de quantas cadeiras eu tenho que botar no lugar. No dia 14 de junho, então, na outra semana, nós vamos abordar um tema, e eu até peguei um olho mágico aqui para falar justamente sobre a alienação parental por trás do olho mágico. o que está por trás que seja daquele olho mágico da nossa porta ou um desse aqui também, que a gente fica imaginando várias coisas, o que tem por trás desse tema da alienação parental. E nada melhor do que convidar duas especialistas nessa área, Maria Berenice Dias e Denise Bruno, ambas são estudiosas da área do direito das famílias, a desembargadora aqui é Maria Berenice Dias, aposentada, e membro do, agora é presidente, na verdade, do conselho que busca estudar e capacitar as pessoas para a questão da diversidade e da homoafetividade, uma luta dela para ter essa presidência. Agora, eu quero dizer para vocês o nome certo aqui que eu fiquei na dúvida como é que ela denominou, aqui ó, advogada, presidente da comissão da diversidade sexual da OAB. Então, ela está coordenando essa comissão e é um motivo de muito orgulho estar recebendo ela nesse projeto e também a Denise Bruno que ela fez doutorado em sociologia e tem uma experiência nessa área como servidora pública também. Eu quero, nessa área, né, quero agradecer a presença de vocês aqui já nos eventos que a gente tem feito em Porto Alegre, dizer que todos os questionamentos, as contribuições de vocês são sempre interessantes a gente escutar, são sempre importantes para a gente refletir se a gente está indo no caminho certo. E a gente tem procurado fazer mais atividades para proporcionar principalmente aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ter um professor estarem lá assistindo aquelas palestras e adquirindo conhecimento. se elas não puderem ir, todos esses vídeos que a gente grava lá nos eventos são disponibilizados no youtube.com barra estado de direito ou barra carmelagruni ou ainda www.vmail.com.br Então, eu falei da atividade do dia 7 de junho na Saraiva do Muniz de Vento com o professor Cristiano Schmidt tema Desmitificando os cadastros negativos e positivos de consumidores no dia 14 de junho às 19h lá no palco do prédio Bela Shopping nós vamos organizar mais uma edição do projeto Paco Jurídico uma iniciativa do jornal como o prédio Bela Shopping abordando a alienação parental por trás do olho mágico e dia 30 de junho em São Paulo acontece na Saraiva do Shopping Center Norte às 20h a palestra o direito à cidade análise da música Castelo de Madeira é uma iniciativa do jornal com a Oliveira Saraiva lá e nós estamos trazendo como convidados não só um Marcelo Argo Nerling que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor na Universidade de São Paulo Angus P Cronicamente e Demis Preto Realista são músicos e compositores membros do grupo de rap nacional A Família e essa abordagem do direito à cidade é justamente sobre a música que o Demis fez que é Castelo de Madeira hoje no Youtube tem mais de 2 milhões de acessos então se vocês clicarem lá na www.youtube.com